Eu me fico Memo, 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 memo Vai sofrer memo, 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 memo Baby, descobro que eu tô sempre agindo Agora que vem volta pra mim, já pensava que eu tô sempre free Sentimentos não quero admitir, eu já nem quero saber da tua vida Porque sou poso na minha, me deixa em paz, vem faz-se a tua vida Porque eu já não quero que me corneiam Olhar só bem pro teu bariê, juro que acabou o mariê Agora se tornaste uma reis, até já nem me dê mais prazer Desde o fim de noite, meus amigas, que ignoraste o que eu te dizia Hoje eu tô bem, quem volta comigo, depende de passares em vários níveis Hoje eu não percebi que eu sou diferente, quem volta mais Mas antes passou nois niggas, que lhe papavam e nem lhe amavam Agora que tá sozinha, tá a ver com o couro de pé de paz Essa miúda tá maluca, tá a pensar que eu sou niggas tapado, né? Vai sofrer mesmo Vai sofrer mesmo Vai sofrer mesmo Memo, 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 memo Vai sofrer mesmo Memo, 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 memo Hoje eu não percebi que eu sou diferente, quem volta mais Agora que tá sozinha, tá a ver com o barulho depois depois Vamos no musica Jajajaja Crazy Crazy Transcrição e Legendas Pedro Negri